Depois da entrega já feita no Dia da Bondade, as entidades começaram ontem a buscar os donativos na sede do Provopar. Toneladas e meia de alimentos, 400 cobertores e 70 mil peças de roupas. É, depois destes números, pode vir o inverno rigoroso que a previsão do tempo prometeu, que muita gente vai ter como se proteger do frio. Pelo menos 10 entidades já vieram buscar as doações do Dia da Bondade. Olha só o Tiago, para lá e para cá, carregando as sacolas. Graças ao projeto que ele participa, já são nove anos em que ele se prepara para realizar o maior sonho da infância. É um sonho que eu tenho de ser bombeiro, então tenho que prosseguir. Entre entidades, associações de moradores e projetos sociais, serão 200 aqui de Londrina que vão receber as doações do Dia da Bondade. Estas roupas que o Edson está carregando vão para o projeto Bombeiro Mirim, lá no Parque Ouro Branco, Zona Sul de Londrina. Entre 45 e 50 crianças vão receber estas roupas. Vem boa hora, né? Os alunos não chegam, não vejam a hora que chega o Dia da Bondade, né? E depois da festa do Dia da Bondade, tem muito mais trabalho pela frente. É preciso analisar e separar as doações em kits. E o mais importante é a seriedade de quem realiza este trabalho, para que todas as doações cheguem de fato nas famílias que mais precisam. A gente faz com que as pessoas, as entidades assinem um termo de compromisso, porque eu tenho certeza que a pessoa que está em casa e doou uma peça de roupa quer que isso chegue às famílias de fato. E a gente faz com que isso aconteça. E se faltar motivação para apoiar o Dia da Bondade lá no ano que vem, é só seguir o exemplo do Tiago, de 17 anos, que nos deu uma verdadeira lição de vida durante a produção desta reportagem. Cuidar de uma vida, é... Ser cuidando da sua já é bom, ainda mais da do outro. Ou menos... E até hoje, tchau. Obrigado.